Música 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 Feta Milos, né? Bedi Milos, aqui está o meu amor E eu, Dima Jr, né? O ator principal desse filme Que vai acontecer aqui hoje, né? Eu sou a estrela Tem um monte de figurantes Aqui, ó, pode ver Aqui tem uma coadjuvante, né? Que eu convidei para participar do filme E lá está o espetáculo maior Aqui eu vou voltar Música Esse é o espetáculo, daqui a pouco você vai ver, muita gente já chegando aqui, estão reunidos, aqui uma figurante Tamiris com o negócio do coelhinho, vou mostrar aqui, ela está tendo uma foto, olha só. Mostra aí Tamiris, dá um alô aí Tamiris, um casinho para sua mãe. Bem-vinda. Olha aí, eu tenho que ir lá para você, eu tenho que ir para você. E eu né, o gatão, o bonitão, o cortocão, o atal principal do meu filme né, não posso deixar de sair, porque eu sou o meu atal principal. Estamos aqui em Dima Junho de Nunes, estamos acabando em 2008, estamos chegando em 2009. 10 minutinhos. 10 minutinhos, ele está chegando. 5 minutinhos. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. 10 minutinhos. 10 minutinhos. 40 minutos. 1 minuto e 40. O mundo vai, o mundo vai, o mundo vai, o mundo vai, o mundo vai estar nessa telinha. O mundo daqui a pouco volta, vai sair em todo lugar, pela TV Dima. E aí gente. Nós estamos aqui ao vivo. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Está chegando. Vai, vai lá. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Espetáculo. Ouvindo bem. Atemim daqui. Feliz ano novo pra todo mundo. Feliz ano novo pra todo mundo. Feliz ano novo pra todo mundo. É a festa do Brasil, que Deus abençoe 2009, a missão do mundo, a missão do mundo, é o mundo. Que vocês possam ver, é o espetáculo brasileiro, que o mundo. Chegou! Chegou! Chegando mais um ano aqui, ó. Que vocês possam ver, pra que vocês possam conferir a camisa aqui. Olha a camisa, olha a camisa! Olha a camisa, olha a camisa! Vamos lá, volta lá para a mamãe! Ao vivo e agora, olha o gol, a espetáculo! É feliz 2009, happy new year for everyone! É feliz 2009, happy new year for everyone! Londres, chegamos em 2009, um ano que vai ser um bom ano, Deus abençoe a gente! Vai ser um ano de vitória! Vai ser um ano de festa! Pra todo o Brasil, pra todo o Brasil! Vai ser um ano de vitória! Falou, galera do Brasil! Nós já estamos aqui em 2009, né? Já estamos em 2009! Segurando quem está no meu fim, mas não pode entrar, irmão! Não pode! Olha o espetáculo! Vamos lá!